Não há o que a esquerda fale que seja considerado fake news. Não há o que a esquerda ou o Lula fale que seja considerado atentado à democracia. Eu quero te ouvir também, deputado Fred, sobre a importância do Brasil externar o que está acontecendo aqui. Olha, é difícil colocar em palavras a importância dessa visita, dessa comitiva de deputados brasileiros para visitar o Capitoli e conversar diretamente com parlamentares americanos. A fala do Congresso TI eu achei sensacional. Ele explicou a diferença entre o império da lei e o governo através da lei, né? Você seleciona a lei para aplicar somente aos seus inimigos. Você passa aquela impressão de procedimentos legais. Não, olha, está tudo sendo feito aqui. Não, teve aprovação dos meus pares. Ah, eu estou com um inquérito ilegal aberto há cinco anos, mas meus pares decidiram que um inquérito ilegal é legal e constitucional. Por que fui contra a instauração desse inquérito? Porque não concebo a própria vítima provocando a instauração do inquérito. E foi o que ocorreu. Ah, eu não processei ninguém, não tem ninguém sendo processado, só investigado. É um inquérito aberto há cinco anos, que nele eu coloco tudo, desde cartão de vacina até joia. Mas, ó, meus pares aprovaram. Então, isso é o que ele chamou ali de rule by law, né? Ou seja, você governar através da lei. E aí você seleciona a lei e para quem você vai aplicar. Infelizmente, é isso que está acontecendo no Brasil. Ele até no começo ali falou, né, que desde o fim de 2022 isso tenha acontecido. Mas eu acho que no fim de 2022 só ficou, talvez, mais claro. Mas esse inquérito 4781 das fake news, ele foi feito em 2019. Se eu não me engano, em março de 2019, aberto de ofício. A gente já bateu tantas vezes nessa tecla aqui. E dele vieram todas essas inquéritos que hoje em dia estão colocando até cidadãos comuns para serem julgados e recebendo em pena 17 anos no julgamento virtual. E tudo que existe hoje no Brasil de ilegalidade originou desses inquéritos. Isso, evidentemente, não se coaduna com o direito, com o direito positivo, com a Constituição Federal, com os ares democráticos. Eu faço um desafio para você, telespectador. Acabando o programa, vai lá no Google. O Google tem aquela ferramenta de pesquisa por ano, né? Você pode limitar os resultados. Ah, só quero resultados até o fim de 2019, por exemplo. Digite lá, inquérito 4781. Digite, inquérito das fake news. Veja o que a imprensa tradicional, a que eles chamam hoje de imprensa profissional, né? A única imprensa que pode ser aceita. Tem isso também. A imprensa profissional arrebentava esse inquérito. Falava que era algo pior que a ditadura, né? A PGR, na época, foi contra a Raquel Dodd. A corte entendeu que essa matéria, desse modo, é da atribuição da corte. E assim o inquérito está prosseguindo. O ministro Marco Aurélio Mello chamou de inquérito do fim do mundo. Todo mundo sabe que é um absurdo, mas mesmo assim, eles estão inutilizados. Exclusivamente, não vou falar 100%, porque uma vez pegaram o PCO ali, mas já esqueceram eles também. Mas quase que exclusivamente pra perseguir pessoas da direita. Não há o que a esquerda fale que seja considerado fake news. Não há o que a esquerda ou o Lula fale que seja considerado atentado à democracia. E graças a Deus, como isso está na última instância, a gente vai recorrer pra quem? Não tem a quem recorrer. Graças a Deus, esses deputados foram nessa comitiva até mandar um abraço aqui. Um abraço, assim, é o mínimo, né? Toda a minha admiração ao meu amigo Gustavo Gaia, que está lá também, conversou com os deputados, fez seu discurso, né? A coragem que esse pessoal teve, meus amigos, é assim, surreal diante do que está acontecendo no Brasil, né? O Voltaire diz, tem uma frase de Voltaire que fala, é extremamente perigoso você ter razão, você estar certo num lugar onde os poderosos estão errados. É basicamente isso que está acontecendo no Brasil. Você não sabe que crítica você pode fazer. Já que eles vão, assim, realmente vedar as críticas, podiam pelo menos ter a gentileza, a cordialidade de fornecer um livrinho pra gente, pra gente saber o que eu estou autorizado a falar, o que eu não posso falar, o que é crítico, o que é ataque, né? Tudo que o PT fala é crítica. Qualquer coisa que eu comente é um ataque. E a gente ainda não tem noção da repercussão disso aí, né? A gente vai passar, obviamente, tem uma repercussão já que eu considero parte do que está sendo, uma consequência disso, do que está sendo levado o que está acontecendo aqui no Brasil para os Estados Unidos, que foi a negativa de tradução do Alain dos Santos, mas esse é um outro assunto. Mas a gente ainda não tem noção 100% do que de bom pode vir isso aí, talvez seja a reviravolta, para que a lei e a Constituição, como disse o Fabiano agora há pouco, o voto, a vontade popular, volte a ser respeitado no Brasil.